E quais são suas estratégias para conseguir essa adoração? Veja só, essa adoração nem sempre é explícita. Basta que alguém se afaste um pouco da verdade e pronto, automaticamente se torna meu servo. Mas como assim, especificamente? Eu tenho uma abordagem diferente para cada tipo de pessoa. Primeiro, preciso saber seu ponto fraco. Daí, para alguns, eu forneço glória, poder. Isso resulta em morte, miséria e destruição. Para os pobres, eu ofereço crendices, depravação, ignorância. Para os ricos, eu levo luxo, vaidade, passívia. Os intelectuais são seduzidos pela soberba, concluindo que Deus não existe, só porque não conseguem explicá-lo com sua limitada ciência. Assim, acabam adorando a criatura em lugar do criador. E vícios, esportes, novelas, games, trabalho e drogas. Afinal, todos ficam ocupados demais para buscarem as coisas de Deus. E a maioria das pessoas se vende por tão pouco. Tão pouco. E como você consegue fazer tudo isso? Isso é um pouco difícil de explicar. Eu não tenho acesso aos pensamentos humanos, mas sou muito observador. Posso prever as atitudes das pessoas pelos seus atos, palavras e reações. Veja, ninguém rouba por acaso. Ele passa um dia em frente a uma vitrine, olha, comenta, demonstra interesse. Aí eu crio a oportunidade, a situação. Alguns chamam isso de tentação. Além do mais... Eu posso manipular os elementos desse mundo a meu bel prazer. Por não pertencer ao mesmo plano de matéria que vocês, não estou limitado pelas mesmas leis físicas. Para mim, não existem paredes. Posso viajar mais rápido que a luz e reproduzir com perfeição a voz de qualquer pessoa que já viveu sobre essa terra. Imitação, aliás, é um dos meus truques preferidos. Quase todo mundo cai. E criar coisas? Você consegue? Eu não posso criar vida. Sorte de vocês. Mas consigo manipular átomos e moléculas, de modo a causar o maior estrago possível a pessoas e coisas. E o que você mais odeia? O perdão, o arrependimento, a reconciliação, os joelhos dobrados em oração, famílias unidas, a Bíblia, a lei de Deus e seu povo aqui na Terra. Pelo que eu pude perceber, você é muito poderoso. Você tem medo de alguma coisa? Do meu futuro. Em breve, aquele que eu crucifiquei vai voltar para esta terra e acabar com o meu domínio. Eu sei que não vai ter saída, que depois eu vou ser destruído. É por isso que eu tento arrastar o maior número de pessoas comigo. Essa é a única maneira de ferir o coração de Deus. Você comentou que em breve o seu domínio vai acabar. Você tem ideia de quando isso vai acontecer? Agora chega, rapaz. Eu já revelei mais do que deveria. Olha, desculpa se eu falei alguma coisa inadequada, mas é que essa matéria é muito importante para mim. Eu sei, eu sei. Aliás, eu posso lhe ajudar. Se você quiser. Espera aí. Ajudar como? Eu posso abrir as portas do sucesso para você. Tem muitos servos atuando nos bastidores da mídia. Inclusive no jornal onde você trabalha. Interessado? Espera. Eu conheço pouca coisa de religião, mas eu sei que quem faz trato com você paga caro por isso. Vamos supor que eu aceite a sua ajuda. O que você vai querer em troca? E são sim? Não se preocupe com isso agora. Apenas aceite a ajuda. Depois eu lhe direi o que fazer. Agora vai. Tem muito o que fazer ainda hoje. Tchau. Tchau.